Oi, popis! Tudo bem? Hoje é o jogo de encontrar os personagens de Miraculous pelo mapa! Deixa o seu like, 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 pop! Se inscreve, então, abriu o vídeo! Então eu voltei aqui no jogo de encontrar os Morphs de Miraculous pelo mapa. E atualizo! De Dia dos Namorados, que aqui no Brasil ainda não chegou. Mas lá nos Estados Unidos, sim. Então vamos comemorar do mesmo jeito. Ih, gente, vocês estão vendo que eu tô com essa animaçãozinha aqui diferente, que não é a minha. Certo? E é porque agora tem roupinhas aqui no jogo, gente. Sim, roupinhas, olha só. Roupinhas. Olha isso, por causa da Marinette. Vamos lá. Mas aí tem os cabelinhos, tem acessório de rosto, asinha. Vem bonitinho. Deixa eu ver se tem meu tutuzinho. Gente, tem rosa e azul e não tem branco. Não creio. Ah, chuva. Olha só de tutuzinho, gente. Aí tem tudo, gente. Tem animação, tem... Se eu quiser ficar parada assim, eu posso. Mas eu acho melhor não. Então vamos lá. O que é que atrás já tá escrito aqui, ó? Um palco enorme. Escrito Feliz Dia dos Namorados. Aqui ainda não chegou, né? Só em julho. Mas lá chegou. Então vamos resgatar aqui a Piguela. Vamos ver a descrição dela. Feliz Dia dos Namorados. Ih, gente. Tem um presente aqui. Então assistam até o final aqui. Lá no final do vídeo, no meio do vídeo, eu vou abrir esse presente. Vamos ver a atualização. Olha como mudou, gente. Olha esse chafariz. Que lindo! Eu quero que fique pra sempre. Não precisa ser rosa, mas eu gostei, assim, desse tamanho. Assim, aumentou, né? Essas pedras, assim, em volta. Eu gostei, gente. Indo o coração ali. Ai, gente. Lembra a casa da Barbie Grill. É o chafariz que tem na casa da Barbie. Ai, aqui temos a Marinette e a Zoe tomando... Comendo macarão. Melhores amigas, né? Aqui é um lugar, assim... Pra você ver a natureza. Sabe? Nunca fui num desse. Mas existe. Ai, você observa a natureza e tira a foto bem bonitinha. Sabe? É pra ir. É mais pra tirar foto mesmo. Ai, aqui temos o coração de pedra. Olha só, gente. Enquanto isso, vamos dançar. Vamos ver a descrição dele. É a mesma coisa. Opa! A gente vai ter que pegar ele com foguete. Gente! Um brinquedo! Socorro! Tá, mas vamos pegar primeiro o cupido. Pronto. E provavelmente é a mesma. Vamos olhar. Então, gente. O que que é isso? Ó, gente. Tá falando aqui. Eu sei ticket. Olha lá. Mas eu não consigo entrar. Gente, vamos abrir esse presente? Como que faz pra abrir, gente? Ô, gente! Não abre. Gente, eu acho que é só de enfeite. Poxa. Tô triste. Mas eu quero que funcione. Vamos pegar aqui a Marinette e o Adrien, né? Ó, aqui, ó. Que bonitinho, gente. Eu preciso. Necessito. Pra eu subir aqui em cima. Não tem como ser o foguete. Ah, tô triste. Aê! E esse aqui é o lado da... Da... Da Audrey. Aí tem o lado do prefeito. Que eles são dois em um. Ah. Isso aqui não é o pagamento pra entrar? Que eu tô, 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 tô. Poxa. Gente, não dá. Tô triste. Tá, gente. Mas temos que... Vamos teleportar aqui, ó. Tô na confiança que vamos achar esses tickets. Cidade. Vamos pra cidade. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Oiê. Machuquei meu braço. Vamos, vamos. Vamos. Ai, esqueci a música. Guarda-marinete. Louvre. Ah... Taca, 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 taca. Interior de cinema. Ah... Sala de aula. Ah... Ah... Classe... Classe de artes. Ah... Xangai. Parece que... Ah... Gente, será que a Lua não abre mesmo? E eu também não tô achando esse personagem. Socorro, tô perdida. Ah... 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 Socorro... Pera, a mansão agressa. Só ela pode nos salvar. Por favor, Lua. Ah... De verdade. Gente... Pera. Na sala VIP. Na sala VIP, gente. Na sala VIP. Já disse. Tomara que tenha o ticket aqui, né? Na sala VIP. Oi... Tudo bom? Aqui, gente. É do filme que vai lançar. Oh... Por favor. Poxa. Tadinha de mim. Pera. Isso aqui é um ticket? Que às vezes... O que é isso? Ah... Não tem, eu acho. Mas não vamos desistir. Olha, ali tem novos prédios. E tiraram a floresta. Gente, tiraram a floresta. E atiraram a estrada. Ah... Beleza. O portal do coelho. Onde fica o portal do coelho? Beleza. Pera. Revolução. Tá, o nome do episódio. Esse aqui eu já resgatei. Tá, então faltam esses quatro. O portal do coelho. Pode estar aqui dentro, né, gente? 2015. Que eu lembro a senha. Vamos lá, gente. O que é isso? Tem como entrar? Vamos ver. Não. Bora, 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 bora. Opa, que tem bastante coisa aqui. Ai, tem como eu pedir? Ah, não tem. Pera. Gente, eu acabei de lembrar que tem um novo código. Será que ele libera o brinquedo? Será que ele dá o nosso querido presentinho? Ai, gente, eu vou resgatar. Só aqui, só no final do vídeo. Então assista até o final. Nada aqui. Ai, gente, só esse código pra nos salvar. Já entrei aqui. Biblioteca bem bonitinha. Não tem nada. Ai. Ai. Ai, gente, eu não tô enxergando nada. E aqui dá pra entrar? Gente, tá difícil esses personagens. Caramba. O acampamento mudou pra cá? Beleza. Vem na minha cabeça a música do Justin Bieber agora. Do nada. Gente, onde ficou o portado? Coelho. Opa, que isso? Gente, um cantinho cute. Olha. Gente, deu fome. Deu fome, gente. Deu fome. Tem mais coisa pra comer, não, né? Não ia aguentar de fome. Olha, gente, fofinho, ursinho. Mofada de anime. Ai, socorro. Uma caixa de som fofinha. Ai, pisando bombom, socorro. Bonitinho. Gostei. Vamos andando. Andando. Podia estar aqui. Será que teleporta? Ah! Ah! Eu não tô acreditando, porque eu tava já tristonha. Gente! Nossa, essa é legendária, hein? Dá pra entrar aqui? Errada. Ah! Não entendi nada. Pera. Mas socorro. Ai, acho que não é pra lugar nenhum. Socorro. Não é pra lugar nenhum, não, Belen. Tá, vamos usar então as dicas, ó. Revolução. O novo episódio não vai me ajudar muito. Tá, mas é um papel. Então pode estar no hotel. Papel 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 no hotel. Comendo pastel. Comendo pastel, Nathaniel, Ariel. Olha, gente. Nathaniel, Nathaniel. Desenha tão bem que desenha a Ariel comendo pastel com mel. Desenhando no papel a Mirabel, uma cascavel com o vondúteo com o carrossel pintado com pinça. Que aí? Ai, gente. Minha musiquinha criou do nada, sabe? Nossa, olha. Me explica a letra. Olha, Nathaniel de Miraculous. Desenha tão bem... Que desenha a Ariel. Olha, sabe a princesa da Disney? Ariel. Então. Comendo pastel com mel. Desenhando no papel a Mirabel. Sabe do filme? Eu encanto. A Mirabel junto com uma cascavel, que é uma espécie de cobra. Em um carrossel pintado com pincel. Tipo, o carrossel foi pintado com pincel. Entendeu? Gente, vou lançar. Aê! Olha a miniatura. A miniatura. Ai, gente. Falta só os dois. Que devem estar no mesmo lugar. Júbilo. O lugar que eu iria ao escutar essa palavra seria na Mansua Gréstia. Mas eu já olhei e não tá. Mas eu vou olhar de novo. Ou atrás do museu que eu não olhei. Não. Gente, olha onde tá a Audrey. Socorro. Complicou. Vamos lá, vamos lá. Vamos. Vamos todos se ir andar. Vamos lá, vamos lá. Vamos todos se ir andar. Vamos lá, vamos lá. Vamos todos se ir andar. Vamos lá, vamos lá. E já, já eu vou resgatar o código. Museu de cera. Pode estar aqui, né, gente? Eu não olhei. É no episódio júbilo, gente. O museu de cera aparece no episódio júbilo. Pode estar aqui. Poderia, poderia, mas não está. Vamos ver, Mansão Gréstia. Ao escutar a palavra júbilo, eu penso aqui. Não. Ai, que susto, Nata. Não, 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 não tem nada aqui. Pupis! Esses personagens estão muito difíceis. Eu já procurei pelo mapa inteiro. Inte... Então vamos resgatar o código e ver que dá. Porque, às vezes, nos teleporta pra esse lugar. Nos dá coisinha grátis. Então eu vou colocar o código. É... Valentini. Day, que no caso é dia dos namorados. Então... Um, dois, três e... Ganhei um item. Isso. Prendi. Uau! Ô, gente! É o seguinte. Junto com vocês, eu vou olhar na torre, que é o único lugar que eu não olhei. Quer ver? Não, quer ver que dá. Ainda é de costas, aqui, ó. Não. Uma hora depois... Ô, Pupis! Descobri um monte de coisa. Primeiramente, achei os dois. Único lugar que eu não tinha procurado o mapa inteiro. Achei. Uh! Cat Blank. Não, Cat Blank. Gente, parece que nunca se achou mirar. Então eles casando. Fake, sabe? Que foi num sonho, na verdade. Ih, gente! Eu descobri como ligar um brinquedo. Eu tava brava até. Eu descobri. É só você clicar. Ah! Sim, gente, ó. Deixa eu pegar o meu coração. Valentinidade. Bora. Aí. O que tu quer, valeu? Vamos lá! Uiu! Bora lá! Ai, não vai com o coração. Só você clicar aqui no meio, ó. Igual na vida real. Olha lá, gente. Ai, ai. Seus partões. Uiu! É mais emocionante que com duas pessoas. Mas eu tô sozinha. I ain't telling my friend. Uiu! Mais! Mais aí, top-up. E tchau! Três de vocês. Vocês! Uiu! Ixi. Fuguei o brinquedo. Aí, volta. Tchau! Mua! E aí, Tchau!